Acordei agora há pouco, ô diazinho, hoje não tem Fernando, daqui a pouco vou correr. E eu vi que a música da Navilela tá correndo, não, tá concorrendo, correndo ela não tá não. Vamos pro próximo que a gente fala direitinho, né? Enfim, tá concorrendo a música do ano, eu tô muito feliz por ela, além de amar ela incondicionalmente, essa música foi uma música muito importante pra mim, antes até de eu conhecer a Ana, então eu acho que vale muito a pena, então rola e vota. Sim, tem um varal dentro do meu quarto, porque o Gabriel não tava gostando dele na sala e não tem onde colocar e eu preciso secar as roupas. Então tem um varal dentro do meu quarto, né cereja? É sobre saber que em algum lugar alguém zé ou curtir. É sobre cantar e poder escutar, mas... Gente, ontem eu tava vendo as minhas fotos que eu tirei lá na praia e é bizarro como eu já tô conseguindo um resultado maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É... e eu tô muito ansiosa pra ir mostrando pra vocês isso, então eu já vou dar uma palinha de como tá. É... mostrar pra vocês como as minhas costas tá. É... graças a Ivana, maravilhosa, com aquelas mãos mágicas dela, com a Slim Mode. Obviamente, gente, tá tudo em conjunto, também tem exercício, eu tô bebendo muita água, tô me alimentando melhor. Olha só... E foi tão bizarro, tão bizarro, que vocês veem que na primeira foto eu tô com o braço pro alto. E na segunda a gente tá com o braço pra baixo. Porque... a gente até ousou. A Ivana falou, cara, tá tão bom que eu não vou nem mandar você botar o braço pra alto. Vai tirar com o braço pra baixo mesmo. Então, assim, é... Hoje eu entendo essas pessoas que ficam mostrando pra vocês o antes e o depois, porque é uma coisa que dá muito orgulho, sabe? Eu ontem consegui botar a minha mão no meu pé, sem dobrar a perna. São coisas muito bizarras, que a gente sente orgulho. Porque são coisas muito pequenas, né, no nosso dia a dia, mas são coisas que a gente deveria conseguir fazer e não consegue. E graças a Ivana e ao Fernando, que inclusive falou esses dias que tava orgulhoso de mim, porque eu tô conseguindo muito mais coisa na academia. Então, é isso. Paz de mei. Aprendi só agora botar o escrito pra aparecer. Só quando a pessoa aparece, ou só quando você quer comentar aquilo que tá aparecendo. Digital Influencer, né? Eles disseram.